Quem tiver interesse em participar do leilão pode comparecer ao depósito do Detran e conhecer de perto os veículos que vão ser leiloados. Luiz veio com a esposa olhar uma moto. Esta é a primeira vez que ele participa do leilão. No mercado você vê mais caro, né? E aqui você compra. Você acha que vai levar um? Vou sim. 340 veículos vão estar sendo leiloados neste sábado aqui no depósito do Detran. O novo proprietário vai sair com veículos sem multas ou taxas de licenciamentos relativas a anos anteriores. Os veículos que vão ser leiloados foram apreendidos há mais de 90 dias por estar em situação irregular. Para participar do leilão, a pessoa interessada deve fazer a inscrição e um depósito no valor de R$ 1.000,00 de calção inicial. A vantagem é tirar um carro em conta, né? Bem em conta, um veículo bem em conta, uma moto bem em conta do valor do mercado. Geralmente sai mais baixo do mercado, uns 40, 50%. Além de Teresina, o leilão também vai acontecer na cidade de Picos, na região sul do estado. Para a organização do evento, é uma oportunidade de comprar um transporte regularizado e com preço mais acessível. Os carros estão todos dispostos no Detran, abertos pela manhã, todos para visitação. Até sexta-feira, no sábado, um dia do leilão, a visitação é fechada. Os preços são convidativos, as motos têm muita moto nova, tem moto 2010, 2011, muita coisa boa aí. Então, acho que vai ser um leilão, um leilão que vai ser presencial, um leilão online. Você pode dar lance da sua casa, você vai se cadastrar, entra no nosso site, você já faz o cadastro e você participa, o Brasil todo está apto a participar desse leilão.